Fala galera do Resenho Boleiro, eu sou André Reis e venho trazendo aqui informações sobre a rodada de ontem da Copa do Nordeste Fazer um breve resumo aqui, para a galera ficar antenada de como funcionou ontem a Copa do Nordeste E os resultados e a classificação atual da Copa do Nordeste Vamos lá, ontem tivemos Sampaio Corrêa e Campinense 1x1 Sampaio Corrêa fez uma partida excelente, pressionou o jogo todo, tomou um gol de uma bola enfiada por dentro da defesa Porém foi dono do jogo na maioria da sua parte E depois no final do jogo empatou ali com o Rony Destaque para o Pimentinha nessa partida aí, fez um excelente partido o Pimentinha E destaque também para o conjunto, para o Felipe Conceição Que faz com que o Sampaio Corrêa jogue de forma bonita, de pé para pé Com bons toques de bola, jogadores próximos um do outro Está de parabéns aí o técnico Felipe Conceição Já o Santa Cruz tomou a virada do Ferroviário, saiu na frente Começou bem, Felipe Guedos começou bem na primeira parte ali, no primeiro tempo ali Os 25 minutos ali iniciais Santa Cruz bem, mas tomou a virada E o destaque da partida, o nosso Pulga, que já jogou aqui contra o Bahia no 2x2 e fez uma excelente partida Ontem também, contra o Santa Cruz, o Pulga novamente fez uma partida excelente E foi autor do gol da virada O Pulga foi o autor do gol da virada Cadê aqui, André? Pronto, com gols de Eric Pulga nos acréscimos E do Ciel, aos 81 minutos Faltando aos 41 Então foi uma virada assim, aos 81 minutos Faltando 9 minutos para acabar, aos 36 de segundo tempo O Ciel fez um gol E o Eric Pulga virou o jogo Para o Ferroviária O Ferroviária Vamos ver aqui a posição do Santinha O Santo é quinto colocado Do grupo Onde o Ceará é o líder E O Ferroviário É terceiro colocado Com 13 pontos Fazendo uma campanha extraordinária na Copa do Nordeste Vamos mudar aqui a chavinha Vamos lá para Esporte Sergipe Esporte também Bem, muito bem Obrigado com o técnico Ederson Moreira Destaque da partida Wagner Love E Novamente O Juba, né? Juba fez uma excelente partida O Wagner Love também Com menos um O Sergipe empatou Sergipe também que faz uma bela campanha Né? E Aos 89 minutos Aos 44 de segundo tempo Desculpa O Rafael Thier Que faz uma partida Excelente Ou que faz uma temporada excelente Nesse primeiro trimestre Faz um gol de cabeça E Decreta a vitória do Do esporte Diante do Sergipe Novamente O Wagner Love fez uma excelente Uma excelente partida Novamente O esporte que é líder Do seu grupo Né? Já o Sergipe É o terceiro colocado Vem bem também No grupo B Né? Então foi um Um excelente jogo Um ótimo jogo Para ser assistido E É Parece redundância Mas novamente O Juba E o Wagner Love Fizeram uma excelente partida Nessa partida Teve as duas expulsões Ao lado do esporte O Ederson Moreira E o Sabino Mudando a chavinha Vamos aqui Para Vitória E Ceará Vitória Já sem chances Né? Para classificar Fez 2x0 ontem Com o Do Torres Né? E O Vitória Está Com a colocação Do Vitória André Colocação Do Vitória No campeonato Vamos lá procurar Vamos lá procurar O Vitória Que é sétimo Colocado Né? Da competição Já o Ceará Líder isolado Está com 13 pontos Será que vem O Ceará Vem a muitas partidas Sem perder Viu André? E ontem O Vitória Fez 2x0 E ganhou o jogo Mas é uma pena Que Vitória Vê ganhar agora Né? Já sem muitas Sem chances Para classificação Vitória Já não tem mais chance De classificar Na Copa do Nordeste Foi desclassificado Pelo nome Com ação Da Copa do Brasil Está fora Do Baiano E vira suas atenções Agora para o campeonato Brasileiro Da Série B Esse foi o nosso Resumo Aqui né? Da Copa do Nordeste Dos jogos De ontem Né? Que tivemos Quatro jogos Ontem E essa É a classificação Atual Vamos lá André Para a classificação Atual Aqui da Copa do Nordeste G4 do Grupo A Esporte Fortaleza Ferroviário E CRB G4 do Grupo B Ceará ABC Sergipe E Náutico Então galerinha Compartilha Curte aí Amanhã tem Resenha de Boleiro Com o Maxo Janderson Dantas Nosso diretor Mácio E nosso Âncora Michel Beijo no coração De vocês O Nordeste É o Mundo 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 É o Mundo